Saúde pra você! Hoje nós vamos falar sobre dor. Você aí que nos escuta sente algum tipo de dor, aquela dor crônica que nunca deixa você, você pode mandar a sua pergunta. 991425676. A gente está ao vivo também por meio das nossas redes sociais no Facebook da Rádio Rio Mar. Pelo menos 37% da população brasileira, hoje a gente está falando aí de 60 milhões de pessoas, sentem dor de forma crônica, segundo estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor da Universidade Federal de Santa Catarina. É muita gente sentindo dor. E para falar sobre esse assunto, já está aqui nos nossos estúdios o médico especialista em medicina da dor, doutor Vicente de Paula. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Rádio Vinhos. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa entrevista falando o que é essa medicina da dor diante desses números tão altos. foi preciso um estudo maior para a gente poder tratar esses nossos pacientes, né? A medicina da dor é uma especialidade médica relativamente nova. Ela se destina a avaliar, tratar e buscar a reabilitação dos pacientes que sofrem com dor crônica. O paciente com dor crônica, ele é um paciente que... O paciente com dor crônica é um paciente que... A dor crônica, ela provoca no paciente uma série de alterações fisiológicas que vão desde a depressão, alteração de sono, ansiedade, a própria imobilidade, né? Perda de qualidade de vida. E no tratamento com a medicina da dor, a gente busca tratar a dor e fazer a reabilitação desse paciente. E aí, doutor Vicente, quais são os tipos mais comuns de dores? Até porque a gente sabe que é importante a população se informar a respeito de todos os assuntos, né? Mas se você liga a TV de manhã, tem falando sobre dor disso, dor daquilo, a pessoa que está ouvindo, às vezes, até psicologicamente, ela já começa a sentir aquela dor que alguém está falando na TV, né? Quais são os tipos de dores mais comuns? As dores mais comuns as dores mais comuns são as dores músculos esquelétricas, que são as dores lombares, as dores nas costas, né? Embaixo, as dores de cabeça, as cefaleias, a enxaqueca, a cefaleia tensional, fibromialgia, a dor da artrose, a dor relacionada ao câncer. Esses são os principais, as principais causas de dor crônica. Agora, doutor, quais as causas da dor, principalmente da crônica? O que leva um ser, um ser humano, a sofrer, né? De dores que aparecem, de repente, né? De uma dor de cabeça, daqui a pouco, torna-se uma dor crônica. É justamente a continuidade dessa dor. O normal é, vamos supor, eu me abaixo para pegar um peso, eu sinto uma dor nas costas, dá aquele desconto, dá um desconforto, eu fico meio imóvel, eu evito fazer aqueles movimentos intensos, mas no decorrer de uma semana, duas semanas, a dor passa e eu volto à minha atividade normal. Com a dor crônica, eu tenho uma perpetuação dessa dor. Essa dor não passa. E o que acontece? Lá no nosso sistema nervoso central, na medula e no cérebro, ocorrem alterações fisiológicas que são patológicas. Doentias, digamos assim. Doentias. Isso causa a perpetuação da dor. O senhor consegue entender o que aconteceu? Então, isso é o que causa uma dor crônica. Como é que a gente pode saber, o ouvinte que nos escuta nesse momento, se sofre de uma dor crônica ou é aquilo que o senhor falou, é algo muito passageiro? Há uma frequência a que a pessoa deve ficar atenta ou não? Ou é aquela dor que eu sinto aqui na costa de repente? A dor crônica, ela é uma dor que... Perdão. A dor crônica, ela é uma dor que geralmente ultrapassa o período de três meses. e essa dor nos causa preocupação, justamente porque ela causa esses fenômenos neuromodulatórios, essas alterações do sistema nervoso central, que além de perpetuarem a dor, vão atrapalhar o sono do paciente, que tudo é regido pelo nosso encéfalo, vão causar ansiedade, vão causar a depressão. Então, esse conjunto dessa obra vão atrapalhar também com o passar do tempo a cognição, a capacidade de pensar, a capacidade de se concentrar. Então, é muito importante que a gente comece a tratar esses casos de dor crônica logo no início, para evitar que ele se estenda por muito tempo. Porque quanto mais tempo o paciente passar com dor crônica, mais difícil vai ser a gente voltar para a condição que estava anterior. A gente vai ter mais trabalho, vai ser mais demorado para voltar à condição normal. E a gente tem participação aqui do nosso ouvinte, o Márcio Egon da Betânia, ele falando que sente bastante dor, principalmente nos ombros e pescoço. Nesses locais, é algo recorrente nos consultórios? Ultimamente tem sido. É algo chamado de TECNEC, o pescoço tecnológico. com celulares, tablets, você fica muito nessa posição cabeça baixa e tudo. Isso causa força à musculatura e à coluna cervical. E você compensa com a postura, a postura também começa a causar contratura nos ombros. Lógico que existem outras causas para a dor cervical. Pode ser o estresse? Ele pergunta aqui, seria o estresse? Pode ser uma causa? O estresse corrobora para isso. Porque você assume, em situações de estresse, digamos, contínuo, você assume posições de contratura. Isso pode corroborar. Mas você tem que pensar em outras causas. Ou fraqueza muscular pode causar isso, ou então um esforço, além do devido, a postura inadequada também pode causar. Doutor, a gente sabe que as dores, como o senhor falou, têm causas variadas, né? Mas e o tratamento? Como é que funciona o tratamento? Qual é o mais indicado? Depende. Cada tipo de dor você vai ter um tratamento mais... Cada tipo de dor você vai ter um tratamento mais específico. Se o paciente tem uma dor do tipo neuropática, que é uma dor que tem origem em uma disfunção de nervo, a gente vai ter que lançar a mão de drogas que atuem nesse sistema de nervo, como medicamentos que são anticonvulsivantes. Porque a dor neuropática, ela funciona como um disparo epilético do nervo. Não é uma epilepsia, mas é uma dor que vem em choques. E isso você trata com anticonvulsivante. Se você já tem uma dor, uma dor lombar, que é causada por uma artrose das articulações da coluna, que são as articulações zico-aprofizárias, aí a gente já tem indicação de fazer um bloqueio com anestésico, uma medida intervencionista. A gente faz um bloqueio com anestésico. Muitas vezes isso resolve, alivia a dor do paciente. Mas às vezes a gente precisa fazer a destruição daquele ramo sensitivo, que é o ramo que transmite a condução dolorosa, a gente tem que fazer a destruição dele com a abrasão para a radiofrequência. A radiofrequência que o senhor fala é como se fosse uma cirurgia, uma incisão, alguma coisa? Não, a radiofrequência é um procedimento minimamente invasivo, é feito com uma agulha. Você bota a agulha lá onde está o nervo, o nervo que está causando a doença, e faz a abalhação desse... Agora, doutor, como evitar que aquela dorzinha que chega, ela não se transforme numa dor crônica? Bem, existem várias medidas que você pode tomar. Primeiro, tratar do agudo. Você está sentindo uma dor forte, aguda, você está com a panela inchada, está com a lombalgia, tomar um analgésico para se tratar. Outras medidas são medidas de hábito de vida. Você praticar atividade física regular, aeróbica, isso diminui os riscos para várias doenças, né? Não só para dor, mas diminui o vício do crônico, porque você libera endofina, você fortalece a musculatura, então você dificulta que você se lesione. Então, atividade física, uma dieta mais regular e balanceada, ajudam a evitar o desenvolvimento do crônico. Então, sentir dor por três meses, digamos assim, é bom sempre já procurar o mesmo? Existem algumas peculiaridades. A dor neuropática, por exemplo, que é essa dor que eu falei, é uma dor que vem em choque, em queimação, formigamento. Essa dor, muitas vezes, você precisa entrar com um tratamento mais específico, porque o médico não especialista, ele não tem a familiaridade de lidar. Então, esse tipo de dor, eu tenho que procurar o médico especialista em dor. Porque muitas vezes, você precisa fazer um bloqueio de nervo, e não é a área do médico generalista. Vicente de Paula, médico especialista em medicina da dor, muito obrigada pela sua participação aqui no jornal Rio Mar e Notícias, em esclarecer os nossos ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Luiz. Jornalismo com credibilidade Agora são 5h48, e órgão de segurança afirma aumento de 35% nas prisões relacionadas a roubos na cidade de Manaus. A população diz que o índice ainda é baixo frente à violência das ruas. Italo Bianco. Entre os meses de janeiro a maio deste ano, 507 pessoas foram presas e suspeitas de praticar roubos na capital. Nesse mesmo período, no ano passado, foram efetuadas 375 prisões por roubo. Isso significa que, de 2018 para 2019, houve um aumento de 35% nesse tipo de prisão. Os dados são da SSP, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Mesmo com o aumento das prisões por roubo, 24% no meio das ruas.